Aproximadamente um ano atrás, Israel concluiu a obra que levou três anos e meio para construir o muro que divide Israel de Gaza. Para que serve esse muro? Como esse muro funciona? É um muro do Apartheid, como muitos dizem na internet? O vídeo de hoje é direcionado exatamente para as pessoas que são contra esse muro e falam besteira na internet. Olá, seja muito bem-vindo ao canal. Meu nome é Rafael Guanabara, eu sou brasileiro, moro em Israel com a minha família desde 2018 e aqui no canal. Eu sempre trago diferenças culturais entre Brasil e Israel, a minha rotina aqui no país, curiosidades sobre o país. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não esquece de se inscrever aqui no canal para me dar essa força e também de ativar o sino. Assim você não perde qualquer vídeo quando eu colocar conteúdo novo aqui na plataforma. Se você também quer aprender hebraico no conforto da sua casa com um professor israelense, mas que fala a sua língua, eu tenho uma oportunidade para você do melhor curso de hebraico online disponível hoje na internet, curso de hebraico, Hebraico Sem Fronteiras, desenvolvido por um professor israelense que fala português e o curso foi totalmente desenvolvido para brasileiros. Então se você quiser aproveitar essa oportunidade e iniciar seus estudos na língua hebraica, eu tenho um cupom de até 15% de desconto para você aproveitar os dois módulos do curso disponíveis hoje. O link está aqui embaixo na descrição. Inicie o seu estudo na língua hebraica e um bom aprendizado para você. Há um ano atrás, a obra para construção do Iron Wall, como é chamado, o muro altamente tecnológico que separa Israel de Gaza e que protege os cidadãos israelenses contra as ações terroristas de grupos radicais vindos de Gaza. Essa é a função desse Iron Wall, essa é a função desse muro de aço, construído por Israel, que levou bilhões de dólares em investimentos, envolveu mais de 1.200 trabalhadores, levou, como eu disse, três anos e meio para ser construído e tem 65 quilômetros de extensão. Esse muro, ele é repleto de alta tecnologia, esse muro tem sensores subterrâneos, na verdade, esse muro vai até o subterrâneo, ele foi construído lá de baixo para evitar que túneis fossem construídos e passassem por baixo desse muro. O muro, além dos sensores contra vibrações, justamente para identificar escavações clandestinas dos túneis do Hamas, esse muro contém centenas de câmeras, além de armas autônomas, que podem ser controladas e disparadas à distância. Uma sala de controle faz toda a supervisão desse muro, tanto na fronteira terrestre, quanto também na fronteira marítima, já que esse muro avança alguns metros para dentro do mar, para evitar que invasores venham pelo mar. E essa semana, na verdade, há alguns dias, Israel frustrou a entrada de terroristas aqui em Israel por meio de um túnel, e foi justamente esse muro construído que impediu que os cidadãos israelenses ficassem em risco por conta de uma organização terrorista que só tem a finalidade de destruir Israel e matar judeus por aqui. O túnel foi construído nesse sentido que você está vendo nas imagens. Essas imagens foram feitas pela própria IDF, pelas próprias forças de segurança de Israel e simularam da onde o muro partiu e ele ramificava. Mas, infelizmente, ele não conseguiu passar pelo muro construído por Israel. Se não fosse esse muro, eu tenho certeza que os cidadãos próximos da fronteira de Gaza já teriam um outro fim. Eu não entendo quem defende esse tipo de ação ou quem reprime ou quem é contra a construção de um muro que já ficou muito claro que é para os terroristas. Quem cava um túnel para entrar no seu país não está vindo tomar um chá com você às cinco da tarde. Quem pula o muro da sua casa não está vindo te fazer uma visita. A construção do muro foi exatamente o que barrou e o que praticamente zerou a entrada de terroristas em Israel vindos de Gaza. O mesmo acontece na Cisjordânia. São muros como esse, que alguns na mídia gostam de chamar de Muro do Apartheid, que mantém o país como um dos países com as fronteiras mais bem protegidas do mundo. É graças a esse muro que os atentados terroristas em pizzarias, em ônibus, em shoppings, em drogarias, que matavam milhares de pessoas por ano em Israel, cessaram desde o fim dos anos 90. São exatamente esses muros que mantêm Israel com uma taxa de segurança muito acima da média do que muitos países do mundo. Viver em Israel é absurdamente seguro e uma das causas é esse muro. Quer chamar de Muro do Apartheid? Fique à vontade. Dá uma olhada nas imagens que as forças de segurança divulgaram sobre esses túneis, os túneis que foram descobertos e depois destruídos. Eles furaram onde o túnel foi identificado. Na verdade, eles foram avisados pelos sensores do próprio muro que estava acontecendo uma escavação. E, no local exato, eles perfuraram o solo e encontraram uma infraestrutura absurda de concreto armado, como vocês podem ver nas imagens. Esse concreto é o concreto que Israel envia para Gaza para a reconstrução das casas afetadas depois de bombardeios. A população fica sem casa porque o Hamas desvia todo esse material para a construção de infraestrutura de túneis para poder atacar os israelenses. Matar judeus é muito mais importante do que fazer a segurança do seu povo. E foi exatamente assim que Israel conseguiu destruir mais uma vez túneis do Hamas, fizeram a organização terrorista jogar dinheiro fora. Infelizmente é dinheiro que muitas vezes chegam até Gaza por pessoas com boa vontade de ajudar aos palestinos, mas não está ajudando os palestinos. Está ajudando uma organização terrorista a se fortificar e tentar atacar judeus em Israel. Você sabia que em Israel existiam túneis e que existia um muro que protege os cidadãos de Israel contra ataques terroristas até no subsolo e com alta tecnologia? Comenta aqui embaixo. Se você chegou nesse vídeo por recomendação do YouTube e não conheceu o meu trabalho, é só você clicar nessa bolinha que acabou de aparecer. Aqui do outro lado eu tenho o último vídeo postado aqui no canal e aqui embaixo um vídeo que eu separei e eu tenho certeza que você vai gostar bastante. Um forte abraço e até o próximo vídeo. E aí